É magia, vai respirar com a mente moderna em tecnologia Sempre avante, navegante, no volante fuga alucinante Vida amor, segue o flow, cada verso que brota igual flor Vou que vou, o mal no e se é no meu nome e trutão demorou Novos tempos vamos brindar, no arte guia não pare de andar Momentos que passe não pode passar, por cima de tudo que resta pra amar Novos tempos vamos brindar, no arte guia não pare de andar Momentos que não tem bola na cena, fala que nós tá jogando, eu tô roubando a cena É mec, 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 esse ano é 20 track Foco game, foco cash, tamo forte, a gata flex Foco game, foco chat Foco, tomo forte, a gata flex Exatamente, pagamo forte, a gata flex A gata slow, vire Shutdown, MITA explicando a que qual que é dessa disputa, porque a camisa desse mano é fila, então hoje eu vou ter que matar os dois filhos da fruta, realmente né mano, sabe que isso é hip hop e eu chego já entrando, ele falou que vai ganhar da gente na disputa, mas uma rima boa, então me desculpa, nada bem olha só o que você tá falando, rima boa você não tem por isso não tá improvisando, lembrando esse moleque que até se acha forte de doce maquimanda, três são suportes, fala a boca, saquinha, não passa de uma fantanga cê quer falar de fruta, com flor carne e miranda, eu não consigo entender você, Tito JV, cê sabe que vai apanhar na batalha, vai morrer, até porque né meu parceiro eu te explico, que o bagulho é certo, né meu tudo, isso daqui não é brincadeira, pode ser até a carne e miranda, porque o Tito chega sempre honrando a nossa raiz brasileira, raiz brasileira, você não é adulto, chega é raiz de árvore, tudo pequeno tá fruto, bebolou até mano de brincadeira a azeite, se o reto é brincadeira, L é café com leite, só que questão de batalha, cê vai, cê não tá pronto pra guerra, vai ser raiz quando eu te botar debaixo da terra, cê tá entendendo, não consegue meu mano, esse daqui é o gringo que paga a falta americano, vixi, complicado, acho que você mesmo se complicou no seu improvisado, debaixo da terra, olha só que louroca, quando cê morrer vai virar muita comida pra minhoca. Cê e tu família, vamo que vamo aí então, essa é a semifinal, vocês ouviram, vocês decidem, muito barulho aí pra quem gostou das rimas, o Tito já tá vendo o Zoco, muito barulho para a HMC, nem falei seu nome, vixi, ganhou 1 a 0 pra cê viu gato, tô zoando, beleza, desculpa aí, eu ia falar igual, mas cês foram tão firme na decisão que eu nem precisei, vamo que vamo então DJ Biel, cê vê o público tá afiado, desculpa aí, vamo lá, vamo lá, energia ó, eu quero ver, eu quero ver, DJ Biel, vamo vamo DJ Biel, vai, 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 ele não é comida pra minhoca, realmente agora você vê, que minha rima te bate na duta, por isso que agora cê vai ver, mano, falei de minhoca, ganhando, rimando, agora você vê que é foda, esse gordinho tá de vermelho, pra minhoca ele é maçã, cê tá chapando, nem meu força, porque você, cê cala, me chamou de cordão, e os dois brancos tá na panela, então, sou amigo da minha frente, não tem, cê tá almoçando, porque rima boa, não tem pra trocar, por isso, meu mano, que eu tô te atacando, ei, cala a boca, meu mano, ó, cê só fala besteira, ei, seu flow tá fraquinho, não me esquenta, nem flow frigideira, ó, sabe que agora eu falo de panela, eu explico aqui nessa sessão, cê é um MC prago, aqui nessa batalha, não sabe lidar com a pressão, cala a sua alma, cê tá ligado, passa a manadora, tá ligado, se sufoca, fala de panela, simplesmente, tá ligado, porque esses dois é um pipoca, tá ligado, 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 atenção, fica aí, fica a ajuda desse maluco, parece até um cosplay da malhação, tô com quem dá malhação, sinceramente, rima, no meu mano, agora você é um cuzão, ele quer fazer piadinha, mas na verdade ele é um zen, se você quer ser um palhaço, vai pro cê é um circuito só, hein, nada venenou, parceiro, cê não resolve o problema, esses dois MC galinha, que a plateia sente pena, cê tá entendendo o parto, não consegue dar terceiro, você não tem um pena, eu tenho um pavão inteiro, cê não tem pavão, olha só como é que eu faço, cê tá ligado, cê não passa de um cavaço, aê, o seu freestyle eu não admiro, hoje é frango, mas você tem cara de Stuart Little. Mas com a sua boca, que o tipo desenrola, é circo de sola, hoje cê conhece minha sola, cê tá ligado, parça, até porque antes pica, a gente expulso desse pique, pode crer que agora as pica. Vamo lá, DJ Miel, é isso, certo família? Vamo que vamo aí! Com muita energia, certo, pra não restar dúvidas aqui pra nós, muito barulho pra quem gostou das simas do Marani e da MC! Muito barulho pra quem gostou das simas do Tito, JV e Zaca! Vamo lá, da MC e Marani! Tito, JV e Zaca! Vamo lá! E agora? Vamo lá, de novo! Vamo levantar a mão aí, vai! Vamo para a Gaia e Marani aqui, por favor, aqui! Só pra mim passar a visão rapidamente! Para a Gaia e Marani, Gaia e Marani, Gaia e Marani! Gaia e Marani, Gaia e Marani! Gaia e Marani, Gaia e Marani! Vamo lá, Zaca e Tito, JV! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vixe, mano, tá bom! Ó empatado o bagulho aqui, hein, tio! Tito, JV! Terceiro! 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 O público decidiu, né, mano! Eu fiquei bem na dúvida! Vamo lá, DJ B e essa é isso que eles querem! Vamo puxar a vibe, certo? Boa noite a todos, assim ó! Decidiram o terceiro! Ei! Eu quero ver o que a gente tá puxando! Um vai sair tag do Isso é botelha de MC Quanto MC tá rimando Um vai sair tag do Cê tá ligado, cê tá até com a blusa fila Só que tu ganha seu conjunto Porque você é a mochila Já era parça, vai perder nessa disputa Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Eu sou a mochila, suave, sutecola Chiquete um pedaço e cê fica dentro dela Aí não dá pra ser Não adianta só pra vela Se tentar rimar não mais você que é um cego Olha a sua boca, trota, olha só Agora é meu papo, né meu pai, sou cerveja E que é muito engraçado esse nome É Gai Marani, parece até uma dupla sertaneja Caralho, tio, tu tá uma vergonha Infelizmente eu sei que cê tá avisado de maconha Olha só, eu tô rimando Essa dupla sertaneja já já manda faz três anos É que tá nena parceiro, cê não vai ganhar o terceiro Cê é chapado de maconha e não é com o seu dinheiro Consome na minha frente, consentei sem brincadeira É a mochila do primário e a da dona pintureira É a dupla sertaneja, mas não cê se fode Conheço o peso todo, só ele é o sesim de norte Eu levo te zoar, eu levo te zoar Mas pesado que o periclin não dá pra aguentar Eu quero falar de maconha na minha truta Mas só que nessa você foi um tremendo vacilão Que que você quer falar das pontas Se cê chegar na ponta e sempre formar o sapão Olha só, deixa eu explicar Não sou sapão, você que fala Pra a ponta vai esfumar Ô, Tito, cê é uma baia E quando que ele cola, bota bem que é uma baia Cê é um gol, é isso mesmo Cê é uma chão, tô Cê é louco, pesadíssimo, velho Vamos ganhar muita energia Porque isso é o terceiro round Não tem como empatar para lá Chama, 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 chama já, pô Vamos lá Muito barulho, muita energia para cima Mas o Tito já tá bem, zaca Muito barulho, muita energia para Baroni e Gai Missy Obrigado, Baroni e Gai Missy Música Obrigado, Baroni e Gai Missy